Você falou que existiam hoje cinco empresas aqui no estado, não é isso? Que alçaram já esse patamar de possuir o selo, enfim. Existe hoje uma ausência na sua percepção de conhecimento do benefício? Existe algum tipo de receio particular ou algum tipo de característica desse empresário que permita, ou que não permita na realidade, que essa expansão do uso do GPTW nas organizações ele possa ser mais expandido aqui no nosso estado? Ou é uma característica tradicional, é normal a gente não ter esse tipo de iniciativa por outro tipo de critério? Como por exemplo, sei lá, o financeiro. Eu não sei exatamente o quanto para poder acessar, mas estou levando em consideração que pode ter algum tipo de prerrogativa que muitas vezes impeça esse empresário de ter acesso, né? O que é que dentro da sua perspectiva, nesses últimos anos de trabalho, você tem percebido? Só, André, pode ser, sei lá, a ausência mesmo da educação ou dos critérios mínimos, né? De querer fazer a coisa acontecer internamente, enfim. O que é que a Verônica nos traz? Então, em relação à utilização da metodologia GPTW, eu acredito de fato que há uma dificuldade de conhecimento mesmo, né? Como é uma empresa internacional e é uma empresa centralizada, a sede é em São Paulo. Ela, embora já atendesse o Brasil inteiro, né? Mas é pelo site, nós sabemos que nós temos uma cultura, a nossa cultura sergipana é muito... Muito presencial. É muito peculiar, né? Sim, sim. É muito particular. Então, o contato presencial, a desconfiança, né? Esse nome já é inglês, né? Que a gente não sabe falar. Sim, sim. Então, já há algumas barreiras nessa perspectiva da cultura mesmo da gente não ter esse costume de buscar tantas ferramentas pela internet apenas, né? Tá. Esse é o primeiro fator. Que a gente chegando agora como parceiro GPTW, sendo daqui, se apresentando, sendo essa referência, esse contato presencial, que pode visitar a empresa, que pode conversar, que pode marcar uma reunião. Então, a gente já vai enfrentando essa dificuldade de acesso pelo fenômeno, pela questão cultural mesmo, né? De acesso a uma metodologia que vem de fora e uma metodologia que é aplicada toda virtualmente, né? Outra característica da pesquisa é que ela é aplicada toda virtualmente, né? No papel, né? Nada disso. E quando a gente aplica a pesquisa, o colaborador respondente, ele pode responder de qualquer lugar. Do celular, do computador, na empresa, fora da empresa, com qualquer aparelho conectado à internet, ele responde. Então, isso é a utilização realmente das ferramentas tecnológicas, né? Para otimizar essa pesquisa de cliente, para que ela possa realmente alcançar todo mundo da empresa. Pode ser a empresa do interior, a empresa, né? Se o funcionário tiver acesso a um aparelho com internet, ele responde, né? E, além desse aspecto cultural, a gente tem também uma dificuldade. Não é uma dificuldade, enfim. Eu acredito que é o momento que a gente passa mesmo de desenvolvimento, de gestão de pessoas, né? Perfeito. Eu escuto bastante o relato dos colegas de RH, né? Nossa, Verônica, isso é muito legal para a gente. Isso é uma ferramenta muito interessante para a gente. Agora, o difícil é convencer o gestor, o diretor, a contratar a pesquisa. Muitas pessoas de RH, né? Sentem essa dificuldade. Sentem essa dificuldade, veem as vantagens, veem os benefícios, percebem a necessidade. Primeiro porque eles aplicam pesquisas de clima organizacional. Então, você contratar uma empresa distante, né? Já para obter esse resultado de forma mais seguro, para permitir que o empregado participe, responda com mais tranquilidade, sabendo que a utilização é toda pelo site, pela plataforma, toda do GPTW. Você não passa pela empresa para responder, então isso dá uma segurança para quem quer realmente enxergar a realidade do seu clima organizacional, né? Então, aqui a gente não vai maquiar. É o empregado que vai livremente responder. E aqui, você contratando uma empresa distinta da minha realidade, já que acontece no dia a dia da empresa, garante essa segurança, essa tranquilidade, essa imparcialidade maior para o empregado realmente, para o funcionário responder com sigilo, né? Ele tem sigilo e ele tem segurança na metodologia e na credibilidade da empresa que está aplicando a pesquisa. E existe hoje, além do resultado gerado pela pesquisa, existe alguma ação no pós-pesquisa que é conduzido pela própria GP ou isso fica a cargo de fato da empresa? Então, a GPTW oferece diversos planos para a contratação dessa jornada de certificação. Por que a gente fala que é uma jornada de certificação? Porque durante a... após a contratação da pesquisa, a empresa já vai passar por um processo de transformação, de comunicação, de convencimento, de convite dos funcionários para participarem da pesquisa, porque ninguém é obrigado a participar, né? Então, ele vai participar se ele realmente entender que é importante contribuir para o diagnóstico do lugar onde ele está, né? Então, primeiramente, esse passo, né? E depois a gente mostra, tenta trazer a importância também dessa aplicação da pesquisa, né? Para que com o resultado dessa pesquisa a gente de fato possa traçar planos de ação de curto, médio e longo prazo, né? Até durante o próximo ano, o próximo ciclo para a aplicação novamente da pesquisa. Então, existe planos, né? Que trazem, inclusive, workshop, né? Que é o plano de consultoria, né? É o plano de consultoria. Mas a gente pode entrar, né? Nessa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, de diagnóstico do clima a partir dos planos mais básicos que te entregam, né? O relatório, a resposta, o resultado das perguntas da sua empresa. Outros planos trazem o resultado com as perguntas subjetivas, né? Outros planos trazem propostas, né? De ação. Mas, de fato, há uma variedade de propostas dentro da certificação. Dá mais simples. Olha, eu te entrego o resultado, o relatório, e você traça o seu plano de ação. Há a possibilidade da contratação dos partners, dos parceiros, dos consultores para ajudarem as empresas a fazerem esses planos de ação pós-pesquisa, né? E a possibilidade também da própria empresa, com o relatório, estabelecer um grupo ali, né? De ação, de trabalho, para que o relatório não seja só um relatório que fique engavetado. Obrigado.